Música Música Aceitei Jesus um dia Creep, Georgia e Jh Jorge e Georgia Jh News Com vocês Bora lá Férias de Julho 2022 Música 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 I don't belong here She's running out again She's running out She runs, 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 runs She runs, runs It never makes me happy But I'm in love You're so special I'm so special I don't belong here 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 Deus abençoe você, meu amigo. Aprenda a tocar gaita. Aulas grátis. Aprenda a tocar gaita.